Chegamos! Vocês estão bem? Vocês voltaram! A gente consertou o barco, mas aí batemos numa pedra e estamos afundando! Estragamos as férias! Não é culpa sua! Isso foi a magia de Equestria! A Rainbow Dash tinha razão o tempo todo. Não importa o que cada uma de nós tenha que enfrentar ou o quanto a nossa vida mude, vamos passar por tudo juntas. Vamos ajudar a resgatar todo mundo, porque somos super-heroínas! Quem está comigo? Vamos todas! Vocês viram só como é fácil? Sabe o que eu estou pensando? Laser Darko Iris? Eu achei que o nome era... Não, a gente já combinou que... Vamos lá, essa menina! Eu pego os animais! A Applejack, a Dash, Pink e eu vamos tirar todos do deck! É pra já! Eu parei um novo bote! Eu ajudo! Eu quero ir! Eu vou tirar todos do deck! Todos para os botes! Por ali! Sai da frente! Eu não disse que você estava banida daqui? Ainda bem que eu sou cabeça dura. Não posso sair. Meu pé está preso. Bola manteigado com duas comandas de receitas de chocolate! Não falta mais ninguém? Não, ninguém! Tá bom. Para, meu povo! Não, ninguém! Não, ninguém! Não, ninguém! Bom, eu vim me despedir. Trate de se cuidar. Você também. Harry T. Hagamuffin, não deixe que ninguém diga que você não pode ser dançarino. Pois todo carvão pode ser um diamante. Esse é o melhor conselho que já me deram. Obrigada. Espera, o quê? E... e agora? Eu já sei como ir embora, mas seria meio estranho. Um pouco mais pra esquerda. Um tiquinho. Perfeito. Ufa! Hã? Vamos!